Música Essa é a rotina dos policiais do grupamento aéreo da Polícia Militar de Goiás. Todos os dias eles ficam preparados para qualquer ocorrência. O Graer faz parte do comando de missões especiais. E hoje o grupamento tem dois helicópteros prontos para entrar em ação em qualquer situação. E para estar nas ruas todos os dias combatendo o crime, o Graer, como toda força de segurança especial, tem que estar muito bem equipado. Aqui a gente percebe, inclusive, alguns dos equipamentos que são utilizados no dia a dia do Graer. Capitão Brian comigo aqui. Capitão, são equipamentos que são essenciais para essa força de segurança, para esse batalhão. Positivo. Aqui estão uma série de equipamentos que a gente utiliza tanto no serviço do nosso policial aéreo, quanto também no serviço policial terrestre, que é o lado operacional do Graer, onde nós temos as nossas viaturas terrestres. A gente percebe ali que além do armamento tem também outros equipamentos, esses que são utilizados para o salvamento. Sim. Aqui nós estamos demonstrando tanto objetos que são utilizados na viatura terrestre, quanto na aeronave. E dentro da aeronave, os equipamentos de segurança e também os utilizados para salvamento. Não é novidade ver o Graer em operações policiais, que quase sempre o resultado é a prisão dos criminosos. O treinamento desses policiais é um dos mais difíceis da PM. Além de ter que enfrentar os bandidos no dia a dia, eles também precisam enfrentar o que muita gente morre de medo, a altura. Nessa plataforma, que é bem parecida com os skis de um helicóptero, eles mostram um pouco da técnica de rapel, que precisam usar no dia a dia. Olhando assim até parece fácil, mas na prática a coisa é bem diferente. Olha, mais uma vez, a gente acaba sendo desafiado a viver um pouco o que esses guerreiros vivem no seu dia a dia. Ali eles estão preparando, olha, aquela parte ali, simula a parte de baixo do helicóptero, que é chamada de ski. Eles estão preparando ali uma corda de rapel, onde eu vou tentar descer e depois vou também tentar fazer um outro procedimento, que é chamado de mata-leão, para ver quanto tempo eu consigo segurar com os braços naquela parte de baixo lá. Convido você para acompanhar comigo. Até onde eu vou. Rapaz, é bom, é bom. Foi tranquilo, o coração está assim, mas foi tranquilo, foi de boa. Bom pessoal, chegou o primeiro desafio, eu já fiz, agora chegou a hora do segundo desafio, que é o mata-leão. O que é mata-leão, capitão? É uma técnica de extração rápida, né? Ela simplifica pelo fato do operador clipar na barra, fazer a barra e fazer o movimento de mata-leão, né? A gente simplificando, pode ser utilizado, às vezes nós estamos em uma operação, o policial está em uma área X e queremos transportar ele para uma área Y. E durante esse tráfego aí, tem muita mata e para acelerar esse deslocamento, utilizamos essa técnica. Então tá, então para o meu desafio eu tenho que passar quanto tempo aí? Ah, pelo menos um minuto, né? Pelo menos um minuto. Pelo menos um minuto, vamos lá. Um minuto, vamos lá. Vamos ver o primeiro ele fazendo, vai explicar para a gente. Ué, mas nem começou, você já está suado. É o sol, né? É o sol, então vai lá, começa, vai. Aqui nós temos o esqui, né? A gente vai ligar e a partir daí a aeronave vai fazer o deslocamento. Ok, mostra aí para mim como que funciona. Olha, subiu, abraçou ali e aí ele vai desse jeito até o ponto que é preciso ir. E o desafio é o Fred segurar um minuto aí desse jeito. Será que eu dou conta? Vamos lá. Bom, como vocês viram eu consegui, né? Quase que não conseguia. Mas ó, para você que está em casa acompanhando, não é fácil, realmente não é brincadeira ficar empendurado. E olha que nós estávamos numa simulação, né? Quando se trata de uma aeronave de verdade em movimento, ela fazendo aquele movimento e o policial com todo o aparato, com o armamento, abraçado ao helicóptero, não é brincadeira. Eu estou sem os movimentos dessa mão aqui. A bicha está amarela, olha como é que ficou a minha mão. Eu fiquei um minuto ali, mas o policial quando precisa ele fica até muito mais tempo do que isso, né? Com certeza. A gente executa esse tipo de procedimento. Em situações onde a aeronave não é possível que a aeronave faça o pouso para a infiltração da nossa tropa. E se esse deslocamento for duradouro, dentro do período em que a aeronave estiver no ar, o policial vai ter que conseguir se manter ali. Por isso a importância do nosso treinamento diário. Eu vou trocar de mão porque essa aqui ainda está sem movimento. Ou seja, o policial tem esse treinamento justamente porque ele não tem a segunda opção. Nós fizemos essa simulação aqui, Fred, quero te dar os parabéns, porque geralmente as pessoas conseguem ficar 20 segundos, 30 segundos. E isso é uma simulação. Agora, no caso real aqui da aeronave, eles ficam pendurados no helicóptero. Então é uma coisa muito diferenciada. É perigoso, é arriscado, mas eles são treinados para isso. E o nosso GRAER é um dos poucos do Brasil que executa esse tipo de treinamento. O meu foi só um desafio. Agora, para os policiais do GRAER, ficar assim por mais de um minuto é uma questão de sobrevivência. Mas quem vê o GRAER até imagina que eles agem só nos ares. Mas, na verdade, a equipe de terra é fundamental para dar apoio a quem está no helicóptero. Além dos dois helicópteros, o GRAER também conta hoje com quatro aviões, que servem para levar as equipes maiores até os locais de crimes. Os aviões foram frutos de decisões judiciais. Eles foram apreendidos transportando drogas. E agora servem para ajudar a polícia. Um desses aviões, que hoje pertence ao GRAER, tem a capacidade de levar até 10 pessoas, coisa que o helicóptero não consegue fazer por ser menor. Hoje, o GRAER conta com seis pilotos, ao total, sendo dois deles comandantes. Mas para se tornar um piloto do GRAER, é preciso antes passar por todo um processo, ter no mínimo um ano e meio de curso e cerca de 500 horas de voo, para virar comandante de uma aeronave. Olha, e aqui atrás, ao fundo, a máquina, a aeronave, o Falcão 2, que as pessoas já costumaram ver aqui nos céus da capital e também de todo o estado. Coronel, é uma máquina, é um instrumento de trabalho dos policiais que fascina a população. A gente percebe que onde o GRAER passa, onde ele pousa ali para qualquer tipo de operação, parece que o local para para todo mundo ficar olhando. Nós, inclusive, Fred, nós fizemos uma operação que era o Comandante Especiais nos Parques. E levamos a cavalaria, que faz um sucesso muito grande, o caminho e tudo. Mas quando o helicóptero chega, tem uma cena que é incrível, que o helicóptero pousa no parque de Amboiá, e as pessoas descem dos prédios e vão todos correndo para tirar foto, para conversar, para ver a aeronave, tocar na aeronave. E essa aeronave está aí para dar segurança para a população. Então o recado é bem entendido, as pessoas assimilaram bem uma tropa que é bem recebida, que é bem inquista, não só pela nossa polícia militar, pelo trabalho excepcional que eles fazem nos ares, mas também pela sociedade que vê essa super proteção, porque vem dos ares, como sendo muito positiva e muito agradável quando ela tem esse contato com a sociedade.